Amor Amor Se for pro seu carinho Se for pros seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudo tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Fechando a porta E é só você e eu Pelas ruas que andei Esse rumo certo não foi tão bom Ninguém que chegou Da má saudade Era o vazio Nada do que lá fora Me deram Tinha sua qualidade Amor Se for pro seu carinho Se for pros seus beijinhos Diga ao povo que fico Me mudo tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Estou fechando a porta E é só você e eu 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 É só você e eu E 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 é só você e eu